Música Chegou o dia, se piscar você perde, duas grandes equipes, quero ver! Música Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui! Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da liga! Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo! Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols! Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir! Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Do outro lado, o time também pronto escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Obrigado, aproveite o jogo! Se segura a segurança! Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. McDonald's... Distribui na beira do campo, é pela lateral. Previriu cruzar para trás! Vem a bola batida! Sobe a bandeira, impedimento confirmado. Fica com a defesa, bola intercepta... É para passar a frente! Entrada providencial, acaba com o perigo. Tem cara nova no jogo de hoje, é ele! 18 anos, primeira partida no profissional e como titular. Tá com moral com o treinador, ele deve estar arrebentando nos treinos para ganhar essa chance. Fico na torcida para que seja o início de uma grande carreira. A chance! Bateu para o gol! Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho! Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Vai ter que buscar o empate agora. O Atlassian é o gol sofrido. O Atlassian é o gol sozinha. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Mandou! Na boca do gol! O Atlassian é o gol sozinha. O Atlassian é o gol sozinha. A bola cruza, a linha de fundo é tiro de meta Vale rever, esse é o gol que vai dando a vitória parcial Ele foi oportunista, estava dentro da área e finalizou de peito de pé no cantinho esquerdo E o time se manda para o ataque O time vai girando a bola, de pé em pé, tentando um espaço na marcação A posse é deles Rapaz, atenção, o goleiro erra ou vem em perigo Passa longe, sem perigo, veio a bomba de fora da área, o Caio Arriscou de longe, pegou com força, mas faltou precisão Essa não levou perigo Rabiscou, passou de passagem Falhou a marcação ali Vamos acompanhar esse ataque Pode cruzar, tem espaço Afasta o cruzamento, o lance era perigoso Bola alçada, no tumulto O assistente levanta a bandeira Não vale mais nada, ele partiu cedo demais Tem que dar uma espingarda para ele matar a bola Dominou mal, perdeu Jolie Boa bola, dá para aproveitar Ele cruza para trás Não passa na defesa A bola saiu, pela linha de fundo Todo mundo viu, o árbitro confirma Tira de meta Agora, para deixar tudo igual Para fora Perdem a grande chance do empate, Caio E se não aproveitar as oportunidades Vão continuar perdendo É falta, lance claro Falta e parece que o árbitro alivia Fica só no papo Foi legal, hein Ficou só no papo Mas essa deve ter sido a última chance Boa enfiada de bola Gol Adivinha O segundo está olhando firme para o hat-trick Será? Olha aí o replay, Vilani O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida E aí ele não se intimidou com a marcação, não Finalizou e mandou para o gol Dá para ver que o técnico está irritado E com toda a razão O time está perdendo E jogando assim Não vai conseguir buscar uma reação Vem o ataque ganhando o campo Afasta a bola Joga a sério Toque errado e entrega para a zaga Com tranquilidade faz a defesa o goleiro Dá a bola de graça Explora lateral Está em posição para cruzar Preciso Recupera na área de defesa Vai descendo Vem o contra-ataque Abre o jogo Pelo lado Bom corte Leu bem o lance Mais três minutos de acréscimo Se quiser pode descer pelo lado Aí dá para levantar E aí Caio O que dizer da grande atuação dele hoje Vilani A estatística deixa claro Ele está com tudo hoje Levou perigo ao gol várias vezes E conseguiu balançar as redes Deu a bola de presente Intervalo de jogo O árbitro encerra o primeiro tempo Por enquanto no placar Dois a zero Na minha opinião Ele fez um bom primeiro tempo Caio E você O que é que achou? Ele está bem demais Vilani Um dos grandes responsáveis Pela vitória até aqui Já deixou dois E pode muito bem Chegar no hat-trick No segundo tempo O juiz apita Então vamos Para a segunda etapa E vamos ver Quem toma a iniciativa Retomam a posse de bola Tentou o toque Errou o alvo É arremesso Sai a jogada Sai o ataque Tira a bola Na dividida Tenta sair Mas está pressionado Dá para partir Da lateral Rouba a bola Na lateral Matou bonito Tinha marcação Ainda assim Ele fica com ela Marcação esperta Ligada Corta o passe Vão ganhando O campo no ataque Eles penteiam Trabalham Trabalham De pé em pé Está marcado O impedimento Partiu cedo Demais Foi bem demais O Bandeirinha Nesse lance Ele correu Um pouco antes E por muito pouco Ficou em posição Irregular Olha só Quem está sendo Substituído Dema para Caio Ribeiro Quero te ouvir Estava bem no jogo Mas deve ter cansado Vilani E aí é melhor Você descansar E se poupar Para o próximo jogo Leu bem a jogada Intercepta a bola E o time Vem descendo Para o ataque Bola cruzada Tem gente Gol De voleio Sensacional Chicotada Na cara dela Tá aí o replay Do gol Começa com uma Bela bola Alçada na área E na hora De finalizar Ele suportou Bem a pressão Para fazer o gol Tá aí a repetição De novo Agora por outro ângulo Placar cada vez mais elástico O time tá voando Rabiscou Passou de passagem Falhou a marcação ali Não erra nada Bem no jogo Ele acerta Mais um passe Continua o cachimbo caiu Perdeu a posse Cruzamento na medida Tá livre Dá pra bater Chance de contra-ataque Eles vão descendo Boa interceptação Ele leu bem a jogada Foi limpo na bola Leu bem Se posicionou E cortou a bola Bom passe Eles vão descendo Gol Mandam no cantinho Tá aí o replay Passou como quis Pela marcação E aí ele soltou Uma bomba De lá mesmo Linda finalização De meia distância Tá aí o treinador E agora bateu Desespero O time tá perdendo Feio A marcação Tá errando demais Não há mais Não há mais Não há mais Sai mais um gol Sai mais um gol Pra decretar a vitória Tranquila Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa Tem alteração Mais um Mais um passe Tá acertando todas Hoje Corta bem o cruzamento Arrepia dali Ele vem carregando o ataque Pegou mal na bola Mandou longe do gol Vai ter mudança Vai ter mudança no time Ele fez a parte dele Na vitória até aqui Com aquele gol Essa alteração É pra dar fôlego Pro time E confirmar o resultado Dá pra alçar a bola na área Corta o cruzamento Manda pra longe Caio, Caio Ele pode até se recuperar Mas até aqui Nada dá certo Olha aí quantas finalizações Ele deu, Vilani Não é número de quem joga Lá na frente, não Precisa pedir a bola Tentar criar um espaço Até sair mais da área Do jeito que tá Não tá levando perigo Pro adversário Escanteio cobrado Na área Cabeceio ruim Longe do gol Sem perigo Caio Parece que acabou pegando Só na orelha da bola Vilani Aí o cabeceio Saiu sem direção Jogo praticamente definido Por aqui Placar tranquilo Só esperando o apito final E entregou de presente Falta Falta O árbitro no entanto Dá vantagem Aula Aula Show Troca de passes Jalmanac Hoje aqui Caio Exatamente Simplesmente Espetacular O passe Saiu atrasado E ele acabou Ficando impedido Por muito pouco Vilani O Bandeira Tava atento No lance Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Jolie Jolie Avança bem Ganha campo É só fazer Deu na trave Dá pra sair O contra-ataque Ainda no contra-ataque Lançou no meio da área Segura a bola Segura a bola Sem perigo Cruzamento Pego nas mãos Do goleiro Sobe a placa Cinco minutos É uma eternidade Pra torcida Enlouquecida Na arquibancada A torcida Protesta Vilani O time Tá na frente No placar O pessoal Quer logo O apito final Sobra campo Lateral tá livre Linha de fundo Teremos escanteio Cobrou na área O escanteio Sobra fácil Pro goleiro Sem perigo Fim de jogo Perto e fora de casa Voltam sem um pontinho Sequer Definitivamente Não foi a melhor Atuação da equipe Vilani Teve erro defensivo De recomposição A derrota É incontestável Acho que ele jogou Bem Caio Quero ouvir A sua opinião É a que vale Ele jogou bem Vilani Deixou o gol dele Ajudou o time A ganhar Tem motivos De sobra Pra deixar O campo feliz Passa longe Sem perigo Pra fora Perder a grande chance Do empate Caio E se não aproveitar GOOOOOOOL E o time Vem descendo Pro ataque Bola cruzada Tem gente GOOOOOOOL Bom passe Eles vão descendo GOOOOOOOL Manda o do cantinho Pegou mal na bola Mandou longe Do gol Escanteio cobrado Na área Cabeceio ruim Longe do gol Sem perigo Caio Parece que acabou Pegando só na orelha Da bola E aí Se a passar E aí E aí E aí E aí